Tá com fome? E aí minha filha? Bora lá botar a comidinha, bora! Chegamos! Distrito do Céu de Petrolina, Pernambuco hoje dia 30 de junho 2021 o dia mundial do lixo aqui no distrito todo dia é dia de lixo estamos aqui trazendo mais um pouco de comida para os nossos cachorrinhos minha filha tá com fome, mamãe essa aqui é a nossa coxpem tá sempre aqui nos aguardando e é isso hoje vamos trazer mais um pouquinho você vem minha filha amizade com cachorro é melhor que amizade com cemão, não é mãe? não é uma coisa dessa, rapaz como é que pode? bora ali comer um pouquinho botar uma comidinha bem gostosa botar aqui, né? vamos ver aqui vou botar com a bicicleta aqui atravessando o caminho na intenção de que pretinha que gosta de arrumar briga com todo mundo por causa de comida né? botar separado vai lá, caminhão lá da puta olha, a água eu vou botar longe da coliguinha tá bom? a água eu vou botar aqui perdi um pouco de água gente, essa garrafa ela tá torta vai beber água vai beber água rapaz deixa aí que daqui a pouco alguém vai beber água ah, comidinha vou botar aqui pretinha tá esperando chegar a sua vez aí, né? peraí que eu chego aí pretinha deixa eu botar um pouquinho aqui primeiro bora aqui vem bora, cachorro pronto hoje a comida tá quente, galera esquentei aqui no micro-ondas pretinha lá de um lado a água é passando vira somos um grupo de um só nosso meio ambiente aqui é cercado de lixo você vê ali uma fumacinha saindo é o lixo que tá queimando pretinha já veio dominar a área não deixou nem oh, meu Deus o céu hoje tá bonito você pode ver tá meio avermelhado mas o lixo aqui é o meio então a gente pede ajuda para que você não tem condições de ajudar você ajuda na forma de curtir compartilhar mandar aí para os seus amigos seus inimigos e manda aí para todo mundo que você conhece dão de conta nossos cachorrinhos precisam de ajuda o meio ambiente precisa de ajuda estamos lutando contra essas pessoas que despejam seu lixo particular aqui mas infelizmente somos um grupo de um só somos só eu para poder fazer alguma coisa e é impossível eu sozinho fazer alguma coisa então o que eu posso fazer realmente é trazer essa informação aqui para que possa ser compartilhada e usada da melhor forma da forma que proteja os animais e recupere esse meio ambiente que hoje está sendo aí destroçado mais um rico miserável passando aqui ei galera bota água aqui vem derramou um pouquinho de água hoje fora e a gente perdeu um pouquinho de água estava com muita fome né a comida foi pouca mais uma vez tivemos problemas para conseguir alimentação tendo em vista que as pessoas preferem jogar comida no lixo do que contribuir com um pouquinho de comida para ajudar nossos animais ajudar aqui porque a gente sabe que alimentar os cachorros de rua seria incentivar inclusive a procriação deles opa garrafinha esqueci aqui alimentar os cachorros de rua não é bem não é o certo mas nessa situação aqui a única coisa que eles tem para comer são sacolas de lixo que as pessoas trazem de casa que sobra lixo e comer lixo é complicado acabou galera a água quem bebeu quem não bebeu vai beber agora só amanhã ou se der sorte de achar algum esgoto vazando porque lixo é o que mais tem aqui como são animais infelizmente eles só tem isso para buscar comida buscar alguma coisa para sobreviver são cachorros que foram abandonados foram jogados aqui como lixo porque foram para o veterinário certamente o custo do veterinário era muito alto e o que o proprietário faz até então membro familiar traz ele para cá e despeja como mais um saco de lixo nesse meio nós vamos andar aqui devagarzinho cinco e meia da tarde trinta de junho último dia do mês cachorrinho atrasado chegando ali agora vem correndo feito uma bala mas está bem atrasado meu filho acabou a comida infelizmente pouca comida muita gente para jogar comida fora quase ninguém para contribuir com o restinho de comida se pudesse colocar aqui nossa vasilhinha ao mesmo tempo muita gente para jogar lixo no meio ambiente transformar todo esse cenário aqui em um cenário de guerra em um cenário de podridão representa muito isso aqui é o reflexo das pessoas aqui da cidade que falam muito a respeito de lixo mas fazem pouco ou nada e o que fazem é trazer o seu lixo para cá ô meu filho você estava onde rapaz que você não foi comer ó rapaz isso bichinho assustado vai comer do mato temos uns filhotinhos de cachorro que estavam aqui nos vídeos anteriores você acompanhou o drama olha quanto coco muito entulho de obra muito lixo particular tem um caminhão aqui atrás de um gigantesco palha de coqueiro as palhas de coqueiro aí eu pegava dava invernizada fazer um item ornamental lindo olha pra isso isso aqui tudo é resto de comida que o povo joga pra cá lixo doméstico puro para aqui para esperar esse caminhão passar isso aqui é o reflexo da nossa sociedade o que você não pode fazer para contribuir você pode fazer para destruir destruir o meio ambiente isso aqui seria um lugar muito lindo com esse pôr do sol vermelho que você está vendo agora um crepúsculo uma coisa maravilhosa mas infelizmente é isso é assim que as pessoas tratam a cidade de Petrolina em Pernambuco como um depósito de lixo o maior depósito de lixo a céu aberto até o sanitário de Pernambuco pedimos a contribuição de quem possa curtir compartilhar eu sei que não pode fazer nada mas você pode e aguardamos aí uma ajuda de alguém um milagre um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima vamos encerrar por aqui hoje o dia foi triste mas estamos aqui mais um dia amanhã vai ser mais triste ainda mas vamos conseguir fui